Avivamento Avivamento é o paralítico andar Avivamento é meu assunto ouvir, eu mudo falar É poder de Deus, é poder de Deus A igreja se alegrando, Jesus Cristo curando É poder de Deus, é poder de Deus A igreja se alegrando, demônios sendo expulsos pelo poder de Deus Avivamento é poder de Deus Avivamento é meu Deus renovar Avivamento em línguas estranhas falar Avivamento é ver o crente frio em brasa se tornar É poder de Deus, é poder de Deus A igreja se alegrando, Jesus Cristo curando É poder de Deus, é poder de Deus A igreja se alegrando, demônios sendo expulsos pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus